Meu nome é Anderson, estou aqui participando do evento Campus Party. Como muitos já devem acreditar, que todo mundo está tentando se interagir, conseguir transmitir novas mídias, tecnologia, compartilhar, várias coisas. Eu estou aqui basicamente para conhecer, porque isso é novo, é um evento mundial, conhecido. Então, participar é muito importante. Então, como é a primeira vez, eu queria ser um dos primeiros a dizer que eu fui no Campus Party, quando houver outras vezes também. Então, como eu também estou participando aqui, em nome do Projeto Teleciência, com o qual eu participo e trabalho, e também pelo meu conhecimento próprio. Então, beleza?